E aí pessoal aqui quem fala é isso aqui pra mais um vídeo do canal, mais um vídeo de PES Bombay 2017 E hoje eu consegui dois reforços, hoje cedo eu já postei o vídeo dos Ball Opening Que é vendo qual jogador que eu consegui, consegui um para o ataque e um para o meio campo Porque eu tava precisando desses jogadores e eu já vou ver se eu estreio com eles hoje Um eu já vou começar com ele de primeiro no ataque, vamos pegar aqui o Real Madrid O cara chama Mauser Pro, eu tenho uma estrela mais que ele Mas parece que essa vantagem de estrela pra mim não tá dando certo, vamos ver qual que é o time do cara aqui Ó mano, ele tem Niesta também, tem Kagawa, o time dele é bom mano Então vamos pra cima deles e o meu jogador que vai estrear hoje, os meus dois né Que é o William José que já jogou no Santos, Real Madrid Atualmente tá lá no time da Espanha que eu esqueci o nome E esse aqui que eu consegui hoje que é o Davis, o cara tem 68 de over Então vamos lá pro jogo mano E começa o jogo de Real Madrid contra Boca Juniors Ó os caras já tá começando com a bola ali Mano, com esses reforços que eu consegui né, é possível que eu não vou conseguir vitória velho Ó, agora a gente pegou a bola, vamos pra cima Darman, deu o passo pro Valmeyang Já pôs lá na frente com o William José Foi o passo errado O William José eu espero um gol dele velho Porque é o estreante de hoje então, pra ficar bonito tem que fazer Isso, tirou Ó o Valmeyang Vamos ver o que ele vai fazer Deu o passo pro Darman Tá logo, tá passando livre Tá livre o Iniesta velho Ó o Valmeyang Ó, vai ter a chance pra fazer o gol Bateu Nossa que defesaça do goleiro velho Caraca mano Mano, o Iniesta tá livrinho do outro lado mano Os caras não prestam atenção Ó, escanteio, o William José vai cobrar hein Cobrança Tira a zaga Sobrou com a gente O William José de novo Deu o passo pro Davis Ó, cruzou lá na área Nossa, defesaça do goleiro Quase que o Iniesta faz o primeiro gol pra gente Caraca, a gente tá jogando muito melhor hein Tomara que a gente consiga vitória Eu vou ter que revezar bastante Porque eu tenho dois jogadores bons no ataque Que é o Rafinha e o William José Nossa, olha o gol Meu Deus Passou pertinho de novo Olha lá Replay Caraca mano Três realizações Tudo boa se a gente não acerta Vamos lá mano Tem que acertar o gol de uma vez O goleirão já cobrou o tiro de meta ali Nossa véi Ó os caras chegando Nossa, deu o passo pro Nani Vamos ver o que vai fazer Bateu Tira Caraca Venci o que ele ia fazer o gol contra Escanteio Demelê vai pra cobrança Eu acho que o cara vai tocar preto Marca ele Iniesta E tocou mesmo Nossa Isso Tira Com chutão ali o Froster Ó Nossa, ótimo Contra-ataque pra gente hein Já deu o passo lá na frente com o Aubameyang O gol vai sair mano O gol vai sair Não é possível Olha o gol Ah mano Que isso Aubameyang Ó o chute mal que você dá Ah caraca mano Ó a chance que tivemos E o Aubameyang perde 4x1 de finalizações pra gente E Acertamos por bobeira mesmo Ó os caras chegando Iniesta Lá na frente com o Kagawa Isso Conseguiu tirar a bola O Eglow Lá na frente com o Aubameyang Darma Já deu o passo lá na frente Pro William José Ih, não conseguiu roubar Nossa, olha o Davis Merda Esses dois reforçam aí pra mim Tá indo muito bem mano Eu peguei um atacante Pra fazer gol mesmo No meio campista Pra Dar aquela Força pro time Pra ir pra cima Sabe E também pra fechar atrás né Vai Isso Não fecha eles Isso Lateral Porra Madre Eu acho que o juiz Deu falta ali hein É Ele deu falta É muito raro De ver o juiz dando falta Só quando o lance é É aquela coisa mesmo Pro juiz dar Ó o Kagawa Vai pra cobrança Eles estavam com o jogador A mesma Vão aproveitar isso Ah, o cara já voltou Que merda Um segundinho Só assim Um jogador Dentro nada Isso Frosta pegou Vou lá mano Contra-ataque agora hein Iniesta Vamos lá William José Já deu Passe lá Pro outro lado Pro Sunu Boa jogada Sunu conseguiu passar Pro Davis Devolveu pro Sunu Cruzamento Pro Bameyang Vamos ver o que vai fazer Tocou pro William José Bateu Ficou com ele ainda Pro Bameyang Bateu pro gol GOOOOOOOL Do Real Madrid Ao Bameyang Finalmente Ele fazendo um gol Com assistência Do estreante William José Olha lá Ele tocou pro William Bola sobrou pra ele De novo Tocou E bola na rede Mano Tá louco Tamo jogando demais Velho E agora a gente tem jogadores Muito bons na reserva Também Que é o Saforcado Rafinha E muitos outros lá Que são de bola cinza Que são muito bons Três minutos Vai até quarenta e oito Vamos lá Nossa Nosso time De novo Velho Tamo forte demais William José Conseguiu driblar Vamos ver o que ele vai fazer Ixi O zagueiro Acabou com a festa dele ali E fim de primeiro tempo Cara jogamos demais Dominando o jogo Todo ataque era nosso Mas Temos que segurar lá atrás ainda Porque os caras Chegam algumas vezes E isso pode ser perigoso Então Partiu o segundo tempo Vou ver se eu mudo alguma coisa Com o meu time E bora lá Pro segundo tempo Pessoal Mantir o mesmo time Se tiver algum jogador Cansado Eu já tenho bons jogadores Pra substituir Olha lá Inês tá Já mandou lá na frente Pro William Tira a zaga deles Isso é uma zaga Muito forte Pera aí pessoal Tem um amigo meu Me ligando aqui Pessoal Me desculpe Que meu amigo Queria conversar Um negócio ali comigo Mas voltando aqui Pra partida Os caras estão no contra-ataque Olha lá Nani Vamos lá gente Cagava pro Nani De novo Os dois são rápidos Segura eles Olha ele nesta Nossa Que defesaça do Froster Mano Caraca Comecei que essa bola ia entrar Nossa Olha que passe de letra Que lindo passe do Nani Só que tem goleirão Froster no gol né mano Escanteio pro Real Madrid Dembele Vai na cobrança Vai Wigley Marca ele aí Que deu toque Curtinho ali Olha o gol O Froster Segura firme na bola 52 minutos Sunu Tá puxando o contra-ataque Abameyang Já mandou lá pro outro lado Pro William Ele conseguiu de cabeça Ali pro Davis William pro Niesta Davis Olha a bola pro William Tira a zaga Dembele Ah Rugani Vai pra cima dele Você tá lá do outro lado Fazendo o que Velho Isso Goleiro segura Firme na bola Sunu Vai puxar o contra-ataque Ali Ah mano Nossa Olha os caras chegando Dembele Rugani Segura eles mano Ixi Gol dos caras Mano Kagawa Eu vou fazer a substituição Aqui mano Pro ataque Daqui a pouco eu volto Já fiz a substituição aqui E eu vou tirar o William Porque ele tá muito cansado Eu vou botar nele O lugar do Rafinha Porque Rafinha já tá com força total Pra entrar no jogo Né velho Wiglio Darme Vamos lá mano Tentar virar esse jogo aí William José Lá na frente Pro Aubameyang Ótimo lance A gente pode fazer Chutou Gol Do Aubameyang De novo Com assistência Do William Caraca mano William Deu passe Lindo Pro Aubameyang Chutar pro fundo da rede Pessoal Se vocês estivessem escutando Um barulhão aí Por causa que O portão que de casa tá abrindo E faz saboreada aí Mano Caraca Esse William José aí mano Que cê tá Que tá aí mano Já deu duas Duas assistências Pro Aubameyang Só não pode deixar empatar De novo hein gente Vamos lá mano Segura aí eles Já tá acabando o jogo Isso Tirou a bola ali O Ellenson Tocou pro Iniesta Tá na posição de impedimento Frosso vai pra cobrança Do impedimento Vai chutar Lá na frente Bola sobrou com a gente O Eglio Rafinha Iniesta Nossa Olha que bola Pro Aubameyang Tirar a zaga Eu não vou tirar O Aubameyang De jogo Por causa que ele tá fazendo um gol E também por causa que Já tá acabando o jogo Acho que a gente vai conseguir Vitória viu Rafinha Pô Aubameyang Bateu pro gol Afasta a zaga Pra lateral Não Escanteio Falei errado aqui Olha lá Rafinha Vai pro cobrança Do escanteio O Aubameyang Tá esperando Ele vai dar o toque curtinho Ali pro Rogan Eu acho Deu o toque ali pro Davis Cruzou Tira a zaga Sobrou a bola com a gente Com o Sérgio Roberto O Eglio Devolveu pro Sérgio Roberto Olha os toques lá na área Tira De novo a zaga Pra lateral Mano Tão pressionando eles Isso aí Sérgio Roberto Deu o passe ali Olha lá mano A gente tá pressionando demais É isso aí O nosso time é desse jeito Tem que pressionar Até o final Mano E eu acho O que faltava pra gente mesmo Era um bom atacante Agora a gente tem 3 já E também bons jogadores Na reserva Por causa que quando Os jogadores ficarem cansados Eu não tinha gente Pra substituir Agora eu tenho Então Agora meu time tá Fera Nossa Olha lá o Aubameyang Vai fazer o terceiro dele Será? Bateu pro gol Nossa Passou Pertinho do gol Quase com a Aubameyang Que faz o hat trick Deixa eu ver quantos minutos Que tá no jogo 88 Daqui a pouco Vai acabar hein Vamos segurar hein pessoal Segurar E avançar Pra tentar mais um Keline tira Keline joga demais hein Tá louco Iniesta 3 minutos Tá não juiz Festa não 2 minutos 2 minutos pra acabar o jogo Mano Kagawa Deu passe pro Alcácer Cruzamento Tira Isso Vai lá o Aiglio Manda o chutão Chuta essa bola Pra qualquer lugar Isso Fim de jogo Finalmente Conseguimos uma vitória Depois de 1 bilhão De jogos Sem conseguir vitória Mano Conseguimos a vitória 2x1 Caraca Jogamos demais O que o William José Jogou Cara Não tem palavras pra isso Então pessoal Vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vitória por 2x1 E tá bom demais Vou ganhar Mil GPs Tá Tá bom demais Mano Então vamos ficando por aqui Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo E falou